O Garantia Safra, tão já acostumado e conhecido pelos agricultores do município de Canindé, mais uma vez já está aí nos seus preparativos e a gente conversa um pouco com o secretário, que explica melhor pra gente como funciona o Garantia Safra, explica também sobre os pagamentos e orienta um pouco a todos os produtores e agricultores para ficar ciente aí já nas preparações para não vir o risco de futuramente em algum problema ou a falta de um inverno, vinha a perder o seu Garantia Safra. Sim, já iniciamos a partir do dia 28 o cadastro do Garantia Safra, referente à Safra 2024-2025. E assim, quero ressaltar que a nossa equipe da Secretaria de Agricultura, juntamente com os parceiros da EMATES, Sintraf, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, já estamos fazendo os cadastros com o pessoal em campo, nós distribuímos em três equipes aqui, para poder atender o pessoal em campo, na sua própria comunidade, os cadastros estão sendo feitos na própria comunidade, para evitar esse deslocamento do homem do campo, esse custo dele vir até Canindé fazer esse cadastro. A gente sabe que é de praxe, é normal todos os anos fazer em campo, fazer na própria comunidade, já para evitar esses custos para o homem do campo. Então, assim, aproveitar a oportunidade e dizer que o homem do campo vá à comunidade dele, vá fazer o seu cadastrozinho, para que ele esteja pagando o seu seguro. É bom lembrar que o Garantia Safra é um seguro, ele só é, o agricultor, a agricultura só é beneficiado com o Garantia Safra, como seguro, no caso, se houver um sinistro, caso, qual é o sinistro? É um excesso de chuva ou falta de chuva? Porque o agricultor, geralmente, ele pensa que está pagando ali o boleto do Garantia Safra, ele está garantindo já receber uma parcela do referente daquele ano, daquela safra, porque ele está pagando ali um seguro, no caso, ele não está pagando um seguro, ele não está pagando uma coisa que ele vai receber garantido. E vai receber se ele, por acaso, se ele não, se por acaso o inverno for um inverno ruim, que dê perca de 50% ou excesso de chuva, aí sim, aí o seguro é acionado e o agricultor e a agricultora, ele é beneficiado. Então, seguro já diz, o nome já diz, seguro, seguro, você está pagando um seguro, é como se fosse pagar o seguro de um carro. O seguro do carro, você dá aqui um exemplo aqui, você só recebe o seguro de um carro se acontecer um sinistro. Então, aí você receberá esse seguro. Então, assim, desde já, a gente deixa aqui o agradecimento a todos que estão na parceria, nesse cadastro, no campo, fazendo esse trabalho de cadastramento no Garantia Safra, para que possa o agricultor, ele está aí assegurado, se houver algum tipo de evento anormal na agricultura, no inverno e assim por diante. E assim, então, desde já, fica aqui o meu agradecimento aos parceiros. E a gestão, ela preza muito, certo? Os pagamentos do Garantia Safra. A gente está em dias, a gestão nunca esteve atrasada, a prefeita, a Rosária, ela sempre gosta de destacar que ela sempre pagou em dias. E, realmente, o Garantia Safra de Canindé sempre é paga em dias. Então, assim, às vezes confunde muito a cabeça do homem do campo, que está atrasado. Ela nunca atrasou o Garantia Safra. Até bem preocupada que, caso aconteça um sinistro de falta de chuva ou de excesso de chuva, o homem do campo seja perjudicado. Então, ela tem uma preocupação muito grande, a nossa prefeita de Canindé, em sempre estar pagando em dias o Garantia Safra. E nós, desse ano já, o Garantia Safra desse ano de 2000, referente a Safra de 2023, 2024, está todo pago, todo quitado. E, futuramente, nós vamos também pagar as parceiras do Garantia Safra de 2024 e 2025. De forma, como bem explicou o secretário, ele é no caso aí de que não tenha um inverno, se tem um inverno muito forte e venha atrapalhar a produção, aí sim que ele será acionado. Um seguro para poder, assim, ajudar todos os agricultores do município de Canindé para não terem nenhum prejuízo, caso seja preciso. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou o Lucas Martins, retornando para os estúdios.